E hoje é Dia Internacional da Mulher e o Coral da PUC preparou uma homenagem especial para todas nós. Boa vez vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar, norte a sul do meu Brasil, caminha sambando, quem não viu? Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar.